Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus. Eu sou a Yasa, eu estou aqui com ela. Eu, Cris Paiva. E hoje é dia do professor, então, quem melhor para receber aqui nesse dia do que a professora? Aí, ó, se não, a não ser ela, Cíntia Chagas. Cíntia Chagas aqui com a gente, senhoras e senhores. Obrigada aí por ter topado o convite. Imagina, foi maravilhoso receber a notícia de que eu estaria aqui. Muito legal. Vamos aproveitar, então, para dar parabéns para todos os professores que estão aqui assistindo a gente, para todos os meus colegas que ficaram lá na sala de aula bravamente, que eu não dei conta e fugi. Você fez o quê? Eu fiz magistério e pedagogia. E dei aula 10 anos para educação infantil e ensino fundamental. Tudo que eu não faria. Você fez letras. Letras na UFMG, mas sempre trabalhei com os mais velhos, né? Os pré-vestibulandos e os concursandos. Hoje, os adultos mesmo. Entendi. Bom, antes da gente começar, a gente tem alguns recados, principalmente porque a nossa parceira LTW está aqui com a gente hoje. Que é uma consultora financeira que vai te ajudar em qualquer situação financeira que você está agora. Que você esteja... Meu Deus, eu vou ficar quieta. Hoje eu vou ficar quieta, que eu estou com duas professoras. Você nunca erra. Aí, agora você está nervosa, você vai ficar sem policiante. É, qualquer situação financeira que você estiver aí... Se vira. É isso. Essa é a culpa. Não, eu vou falar sério agora. Qualquer situação financeira que você está passando agora, eles vão te ajudar, vão conversar com você. Se você está endividado, se você está passando por perrengues, eles vão entender melhor o que está passando. Para ajudar você a gerenciar melhor o seu dinheiro. Se já está entrando uma grana, aí você está gastando mais do que ganha, eles vão te ajudar também. Se você pensa em começar a investir, eles têm as melhores indicações para você também. Para você que só é bom em português e que não entende nada de números. Para você que tem dificuldade com os números. Olha esse merchan, Brasil. Olha isso. Para você que só sabe trabalhar a língua. Caramba, velho. Vamos chamá-la para fazer a propaganda aqui para a gente. Maravilhoso. E a gente tem também um recado para quem quer fazer um canal de cortes. Pode fazer o canal de cortes. Está liberado. Só espera o episódio acabar. É a única regra. Só tem uma. Não é difícil, né? Não tem perigo de esquecer. Ah, qual era a segunda? Não tem segunda. É só essa. Espera o episódio acabar. Acabou. Você pode fazer o seu canal de cortes. Mas a gente também tem o nosso canal de cortes oficial. Está aqui embaixo na descrição. Clica lá e acompanha. Se inscreve. Perfeito. Se inscreve já no canal. Deixa o like nesse vídeo. Tem todas as redes sociais da Cintia aí na descrição também. E agora vamos começar de fato. Não, a gente tem uma surpresa. Ah, é verdade. A gente tem uma surpresa para você. Gente. Na tela, ó. Se liga. Olha que fofinho. É uma ilustração para você. Muito obrigada. Sou eu, no caso? Sim. Oh, gente. Ensinando a usar o porquê. Muito bem. E é o nosso emblema do dia. Que as pessoas podem ter acesso a ele. Inclusive, você vai receber um em altíssima qualidade. E o código do emblema é professora. Você tem 24 horas para resgatar esse emblema e colecionar os emblemas do Vênus. Está com a unha rosinha, igual a dela. Está vendo, gente? Aliás, amanhã eu vou fazer. Valeu. Falta com a bolsinha. Né? Você achou que ela está sexy? Ela está tentando. Ela é uma aspirante. E você, você? Eu também sou uma aspirante a ser sexy, gente. Qual que é essa tour aí do ser sexy? Não, é porque eu amo os meus stories, né? Minha vida está nos meus stories. Eu amo. E aí eu estava com uma amiga. Eu moro em São Paulo, mas eu estava em Belo Horizonte com uma amiga de infância que eu não vi há muito tempo. E aí, a gente bebe um pouco, né, gente? Bebe daqui, bebe dali, bebe daqui, bebe dali. Taça na mão. Ela começou a falar. Não, Cíntia, porque vamos falar a verdade. Você é rica. Você é elegante. Você é bonita. Mas você não é sexy. Você pode ser qualquer coisa. Menos sexy. Aí eu, como assim, Clarice e tal? Aí ela, não. Olha, olha pra mim, entendeu? Eu não sou rica. Eu não sou elegante. Eu não sou fina, eu não sou chique. Eu sou sexy. Porque alguma coisa eu tenho que ser, gente. Ah, Cíntia, não pode ser. Enfim. Só que eu falando aqui, não tem a menor graça. Agora, ela falando, eu fiquei uns cinco dias respondendo aos seguidores. Eles querem porque querem a tal da Clarice, a minha amiga, de volta. E ela chegou ao cúmulo de falar assim, não. E eu senti outra coisa. Eu tenho certeza de que você é ruim de cama. Aliás, gente, correto é ruim, tá? Não é ruim, não. Que você é ruim de cama. Falei, gente, por que não, Cíntia? Eu tenho certeza. Você tá lá na hora, você enrola o cabelo. Ai, para que eu tô suando. Acabei de fazer uma escova alemã. Sabe? Gente, mas a forma como ela falava era digna de um stand-up comedy. E aí… Tem isso nos destaques? Você acredita que eu não salvei? Busca. Vou buscar. Busca e salva. Vou buscar, gente. Tem o arquivo de stories. Boa, vou fazer isso. Bem lembrado. Porque tá muito engraçado. Aí agora, eu abro caixinha de perguntas todos os dias, né? E eu respondo pergunta de português e bobagem. Prefiram bobagem, é óbvio, né? Eu tenho até um personagem que é o Moisés, que aparece lá para responder coisas que eu, Cíntia Chagas, não posso responder. Enfim. E aí agora, nas perguntas, vem. Professora, apesar de não ser sexy, você… Tá todo mundo me zoando, falando que eu não sou sexy, gente. Então aí, ó. Se houver aí um curso… Cátia Damasceno. Cátia Damasceno, ensine-me a ser sexy, por gentileza. Será que tem jeito de se tornar sexy? Ou você nasce sexy e apenas é? Eu acho que algumas pessoas têm um borogodó, né? E borogodó tá no dicionário. Inclusive, eu olhei ontem. Borogodó tá no dicionário. Porque é uma coisa assim, uma coisa que a pessoa tem. É uma característica dela. Brigitte Bardot tinha um borogodó, né? Total. E o Valverde? É um fator X. É, também. A da Bocaxin? Angelina Jolie, borogodó. Nossa, que borogodó. Todas. Borogodíssimo, né? Borogodíssimo, né? Agora, eu não devo ter, né? Agora, o que eu tenho é intelectualidade, gente. Tá aqui meu livro pra você, Yasmin. Ah, obrigada, cara. E pra você, Cris, um dos meus bestsellers. Porque eu não sou sexy, mas eu tenho dois bestsellers. Tá? Muito melhor. Muito melhor do que isso. Sou péssima em português. Chega de sofrimento. Aprendo as principais regras de português dando boas risadas. Com o prefácio do Padre Fábio de Mera. Adoro. Tenho uns sobre vocativos. Amo. Tinha uma comunidade no Orkut, que eu sou honesta dessa época. Tinha uma comunidade no Orkut que eu amava. Era uma das que eu fazia parte. Que o nome da comunidade era Precativo Pé de Vírgula. Rapaz. Era esse o nome. E não tinha nada. Não acontecia nada na comunidade. Mas o nome dela era maravilhoso. Porque era só isso. E o nome já era a explicação. E já tava ali. Ela não tinha outra função social que não o nome. Era só isso. O Cris é interessante. Vocativo? Vocativo. Vocativo. Ela falou Precativo. Mas eu vi que ela pensou vocativo e fiquei calada. Aqui. Só pra ver se eu não tô. Se eu não tô muito louca. Não. Vocativo Pé de Vírgula. Rapaz. Era o nome da comunidade. E, ó, independentemente da posição. É uma coisa, gente. Que independentemente da posição, você coloca a vírgula no vocativo. Sempre. 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 É quase um Kama Sutra do vocativo. Exatamente. Gente, eu tenho um vídeo. Porque eu tenho mania de responder lá na caixinha de perguntas com vídeos. O que que eu faço? Eu fico igual uma retardada aqui, ó. Com o aparelho na mão. E vou procurando vídeo engraçado. Sabe? O Eddie Johnson, por exemplo, ele tem um Instagram que se chama... Quer dizer, é dele, né? Mas tem uma série lá. Pra quê? É só vídeo de gente que tentou fazer alguma coisa e caiu. Sei lá. Eu pego vídeos engraçados, salvo, e utilizo esses vídeos pra responder as perguntas. Aí, um dia desses, perguntaram. Professor, o que que é vocativo? Aí, uma senhora falando com a jornalista. Ah, porque o cara chegou e me assaltou. Aí, o jornalista. E como que foi? Ah, ele falou assim. Dá a bolsa aí, piranha. E aí, eu achei que era eu, né? Uai, mas chamou logo de piranha? Ah, chamou, porque é assim que eu e minhas amigas nos chamamos, né? Ele devia me conhecer. Ô, gente! Uma senhora! Aí, a pessoa perguntou o que que era vocativo. E você deu exemplo nesse caso, né? Aí, eu peguei esse vídeo. Exatamente, coloquei. É, piranha, vocativo, piranha. Aqui, ó, quando o cara falou, passa a bolsa, piranha. Ô, gente! Então, é assim que eu ensino. Eu ensino só brincando e misturo sexo no meio e coloco sacanagem. Porque é assim que a pessoa aprende. Quem acabou de ouvir já entendeu. Como que o ladrão chamou a vítima de piranha? Então, vocativo é o quê? É tudo aquilo que você usa pra chamar o outro. Piranha! Vem cá! Amiga! Vem cá! Pedro! Tudo vocativo. Filho de Deus! Filho de Deus, que é meu vocativo preferido. Que eu chamo todo mundo de filho de Deus pra não chamar de filho de outra coisa. É isso. Então, não importa se está no início ou no final da frase. Se é piranha, me dá a bolsa. Me dá a bolsa, piranha. Ou me dê, vírgula, piranha, vírgula, a bolsa. E aposto? O aposto é aquilo que explica o termo anterior, né? Por exemplo... As pessoas confundem vocativo com aposto ou não? Confundem. Eu não consigo entender por quê. Acho que é por causa da vírgula, né? Mas nem toda aposto é virgulado. Aposto virgulado é o explicativo. Por exemplo, Yasmin, vírgula, a moça que está com gel no cabelo, me parece pelo menos, vírgula, chegou mais cedo. Foi péssimo esse exemplo, ok? Mas a moça que está... Se bem que aí você tem, na verdade, uma oração que tem função de aposto. Deixa eu fazer uma coisa mais fácil. Yasmin, a apresentadora. Isso, ótimo. Muito obrigada. E Yasmin... É porque eu quis, né, gente? Porque o que eu pensei? A pessoa que está só ouvindo vai entrar. Olha como que eu... Eu sou uma marqueteira. Vai entrar porque vai querer ver o cabelo dela com gel. Entendeu? Foi isso que eu pensei. Nossa, melhor. Ela está voando. É, exato. Essa sou eu. Tá. Yasmin, vírgula, a apresentadora, vírgula, chegou. A apresentadora é aposto de Yasmin. Por quê? Porque explica quem é Yasmin. O aposto, ele explica. Mas Yasmin, nesse caso, é vocativo? Não, porque você não está chamando a Yasmin. Entendi. Muito bem. O jeito da frase ali, só. Isso. É, você é a pessoa sobre quem se fala ali, né? Agora, aqui no livro, você falou de Orkut. O primeiro conto é o conto em que eu ensino. Sabe aquela placa do elevador? Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra parado neste andar. Havia uma comunidade. E o medo do mesmo. Exato. Sim! Gente, ela era orkuteira mesmo. Lógico. Nessa época, eu era professora ainda. Então, eu amava. Essas aqui, eu mais gostava. É, eu estava em sala de aula nessa época. E aí, essa comunidade, eu tenho medo do mesmo, ela é muito inteligente. Por quê? Porque quando você diz, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra parado neste andar, parece que o mesmo é uma pessoa que está ali. Sim. Aí vinha, mesmo, vírgula, ou aposto? O maníaco dos elevadores. Então, entendeu? Era a descrição, né? O subtítulo da comunidade, eu tenho medo do mesmo. É, e aí, o meu primeiro conto aqui do livro, o conto que a HarperCollins aprovou, pra eu criar os outros 29 contos, foi de uma briga com o namorado da época. Quando eu falo namorado da época, você já entende que houve e não houveram vários. É, foi uma briga no elevador. E a gente estava brigando e tal. Aí eu falei, ah, ainda, pra piorar, ainda não trocar essa placa aqui do elevador, do meu próprio prédio, né? Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra parado neste andar. Aí ele, qual que é o problema? O problema é que mesmo não recupera a palavra que já foi dita. Ah, recupera sim. Porque ele era procurador federal, sei lá o quê, pós-doutorado e o caramba, a quatro. Ele achava que ele sabia mais português do que eu. Aí começa uma briga, recupera, não recupera. E aí, no decorrer aí do conto, eu vou explicando pra ele e a pessoa vai aprendendo. E, no fim do conto, né, eu termino como? Sentada no chão só de roupão. No chão da rua. É, aí a pessoa tem que ler pra entender o que aconteceu aí. Nossa, do cara é boa essa ideia de colocar contos da sua vida? É, e quem deu a ideia foi o padre Fábio, né? A mãe foi contra, o padre foi a favor. Pra você ver quão retrógrada é a minha mãe ou quão moderna é o padre, né? Porque tem uns nove namorados aí. Por que que sua mãe foi contra? Porque ela falou, minha filha, se as pessoas lerem o seu livro, elas vão saber que você já teve mais do que oito, nove homens na vida, minha filha. Eu falei, mãe... E hoje você é divorciada. Eu posso escrever mais três livros. Fazer best-seller-rundo, mamãe. Exatamente, né? Que a filã anda sem catraca. Mas hoje você tá divorciada e feliz, né? Gente, porque meu segundo livro, que eu não trouxe... Não trouxe porque... Esse aqui é o primeiro. É o primeiro, da minha vida de solteira. Né? Que o padre Fábio falou, ai não, Cintia, suas histórias são ótimas, você precisa contar pras pessoas. Eu falei, tá. O segundo é sobre a minha vida... Não a vida de casada. Porque eu sempre fui uma solteirona convicta. Eu até já havia morado com dois homens, mas assim, casar, 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 eu não tinha esse sonho, entendeu? Se você me perguntasse quando eu era criança, o que você quer ser na vida? Eu falava, Rick, famosa. Eu nunca falei, ah, porque eu vou casar, porque quando eu tiver meu filho... Não, na hora de brincar de casinha, eu ia lá, construía casinha e tudo. E na hora de pegar a Barbie com o Ken, ou o bonequinho com a bonequinha, eu parava. Imediatamente. Eu só construía a casa e ia embora. Tipo, eu poderia ter sido uma excelente arquiteta, eu acho, na vida. Sabe? Eu só fazia... Ou brincava muito de carrinho. Adorava carrinho, sabe? Enfim. Então, nunca foi meu sonho. Mas a vida vai meio que te empurrando. Quantos anos vocês têm? Eu tenho 26. 26? 40. 40. Pois é. Não sei o que você quer da vida e tal, mas você vai chegando aos 30, você começa a sentir uma pressão. Então, eu sou de Belo Horizonte, não é como São Paulo, todo mundo conhece todo mundo, blá, blá, blá. Eu venho de uma sociedade mais fechada e tal. Então, você começa a achar que você tem problema, porque você não quer casar e não quer ter filho. E aí, uma hora você fala, deixa eu ver como é que é esse negócio. E aí, você vai. E aí, apareceu um aí que a gente se casou com festa, uma puta festa e tal, tudo lindo. Lá em Balneário Camboriú, uma coisa assim de cinema, foi lindo. É, mas o casamento, tipo assim, eu vi o Gustavo Lima se separar, aquela Ruivinha, como é que é o nome dela? A Ruivinha. Gente, se separou. Marina Rui Barbosa. É, maravilhosa. Eu falei, ah, gente, eu gosto de estar na moda. Eu falei, eu vou me separar também, me separei na mesma época, entendeu? Pois é. Então, hype, né, da separação, vou separar também. Mas o Gustavo Lima voltou, né? É, mas tem certos erros que a gente comete uma vez só na vida. Não, não, nenhuma. E aí, assim, eu acho muito bom ser divorciada. Porque, assim, uma mulher da minha geração, eu faço amanhã, né? Vai dar amanhã, né? Dia 16, isso, dia 6 de outubro, amanhã. Eu faço 39 anos. Uma mulher da minha geração, agora aqui, a nossa, ela não pode morrer solteira. Né? Não que eu pense assim, não é isso. Não tô falando que eu pense assim. Mas, assim, as pessoas, ah, credo, não casou. Ela tem uma coisa estranha, é o que as pessoas falam, não é o que eu penso. Então, eu entendo o seguinte, ser divorciada é um alívio. Você já foi lá, já viu que não é pra você, que minha mãe... Eu tinha que ter ouvido minha mãe, minha mãe falou, vai lá e casa pra você ver que não é nada bom. Entendeu? Aí já casei, já acabou, já passou. Agora eu posso ser livre pra fazer o que eu quiser, entendeu? Porque filho, o povo já não enche mais minha paciência. Porque o povo viu que eu tô chegando aos 40, não tive até hoje. Todo mundo já entendeu que eu não quero ter. Agora, marido, nossa, eu não aguentava mais. Então, assim, foi ótimo. Olha, na primeira vez em que eu preenchi no formulário, divorciada. Gente, foi o céu. Foi o céu. Foi uma sensação. Eu me senti chique. Eu me senti elegante. Com o seu óculos, assim, o seu óculos Prada. Isso, com a minha bolsa Chanel. Sim. Sabe, eu fui lá em Estado Civil. Divorciada. Divorciada. Maravilhoso. É que ninguém fica te pressionando pra casar. Porque sabe que você já casou. É, já foi. E vou morrer divorciada. Entendeu? Melhor do que isso só se for viúva. Tô zoando, gente. Brincadeira. Pesado, um pouco pesado. Mas, é... Você veio pra São Paulo em que momento? Sua carreira já tinha virado? A minha carreira virou em 2015. Eu vim em 2020. Janeiro de 2020. Ah, tá aqui há pouco tempo. Tô. Tô e tô amando. Tá. Eu me casei e foi com essa cidade. Eu não ligo pro trânsito. Porque eu tô no trânsito. Eu não dirijo. Eu tô sempre em Uber. É... E eu tô no trânsito e tô aqui, ó. Resolvendo minha vida no celular. Eu só ligo pra bateria acabar. A bateria acabou. Eu fico nervosa. Entendeu? Aí acabou sua vida. Aí acabou minha vida. Mas, é... Você começou como? Você já começou a fazer coisa pra internet? Como é que foi isso? Como é que aconteceu isso? Foi o seguinte, é... Eu... Você quer ir lá desde o início? Pode ser. Tá. Gostamos. Tá. Ai, minha história é muito legal. E ela, ó, pra você que tá aí, que você tá precisando de um up, você tá precisando de uma motivação. Olha, ouvir minha história é muito bom. É o seguinte, o que que aconteceu? Eu fiz letras na UFMG em Belo Horizonte. Desde o primeiro período da faculdade, eu trabalhei. Trabalhei em quê? Em pré-vestibulares. Então, eu me formei já com uma experiência de quatro anos. E eu sempre fui apaixonada pelo palco. E pelo português. Mas muito também pelo palco. Tanto é que eu fui dar aula em pré-vestibulares. Eu não fui dar aula em colégio. Porque no pré-vestibular, você pode dar show. Só que... Tem 500 alunos. Isso. Tem plateia. Né? Plateia. Plateia não tem mais acento, inclusive. Aí tá. Beleza. Então, eu me formei já com quatro anos de experiência. E assim que eu me formei, os lugares começaram a vir muito atrás de mim. Lá em Belo Horizonte. E ganhava bem. O lugar pagava bem. Era... Tava tudo maravilhoso. Só que as pessoas começaram a me demitir muito. E não era me demitir com três meses porque eu era incompetente. Não. Eu era demitida depois de um ano e meio, dois anos, um ano. Por quê? Porque eu gerava problema para os demais professores. Porque começava uma senhora comparação entre a minha aula e a aula deles. E quando eu ia dar aula, você falou muito bem. 200 alunos na turma. Eu colocava 200 alunos em pé cantando o funk da crase. E o cara que tava lá do lado dando aula de geografia não conseguia dar aula. E os alunos do período da noite iam de manhã para assistir a aula da professora doidona. Estão me entendendo? E aí a cantina não conseguia ter pão de queijo. Que mineiro gosta de pão de queijo suficiente para sanar a fome de 50 alunos a mais. Então eu era um problema ambulante. E eu era aquele típico professor que se saísse, levava os alunos com ele. Entendeu? E eu fui demitida 10 vezes. Eu trabalhei em 13 lugares. Fui demitida de 10. Um era meu e o outro quebrou. Ou seja, só um lugar não me demitiu na minha vida. Que foi o outro. Ela é boa em português, né? Ela é muito boa em português. Já deu pra ver. Então tá. E aí quando eu percebi isso, que eu tinha essa força de levar os alunos comigo. Eu falei, cara, eu vou abrir o meu. Aí eu abri um cursinho voltado de redação para vestibular. Voltado para alunos ricos. Porque eu aprendi uma coisa nessa vida. Ou você ganha dinheiro com o pobre ou você ganha dinheiro com o rico. A classe média pede muito desconto. Ninguém merece. Entendeu? Então eu foquei no aluno rico. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para alugar uma sala grande. Então eu colocaria poucos alunos em uma sala pequena no estilo cursinho de inglês. 10, 12, 15 alunos no máximo. E comecei ali. Eu dava aula particular também. E o povo me ligava querendo aula particular. Eu já dava aula particular, sei lá, há quatro anos. E eu falava, ah, querida, abriu um cursinho, não vai ter como. Ah, não, não. E eu não tinha aberto nada, na verdade. Eu estava olhando para alugar ainda. E para te falar a verdade, não tem vaga. Como assim, professora? Não tem vaga. Talvez surja vaga numa turma de quarta-feira. Gente, eu não tinha um aluno inscrito. Entendeu? Essa coisa aí de escassez, de Érico Rocha. Eu já fazia muito tempo. Muito tempo, na cara de pau. Aí, não tem, professora, não tem. Mas me dá seu nome aí que eu vou colocar na lista de espera. A lista de espera era a lista de... Era quarta-feira à tarde. Ou seja, eu formei a minha primeira turma mentindo. Azar. Uai, eu não estava fazendo mal para ninguém, não é não? E aí... Formou a turma, tá ótimo. Formei a turma, formei a turma. Enfim. E aí, eu era tão cara de pau, gente, que com a turma... Não, usou de violência. Exatamente. Só fui um pouco politicamente incorreta. Mas isso eu sou mesmo, e azar. Eles que tu espera era a pouca espera. Exato. Não prejudiquei ninguém. Não prejudiquei absolutamente de ninguém. E eu era tão cara de pau, que aí eu abri a primeira turma de quarta com a postila de xerox mesmo, sabe? Assim, e tal. E aí, com o povo de quadra, falava, gente, eu estava na turma de sexta. Deus não acredita o que aconteceu na sexta. Parará, tu... Inventava. Não tinha turma de sexta. Não tinha turma de sexta. Uma puta contadora de caso eu era. Tá aí, tá aí, mineira. E tal. E assim fui, 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 até que eu me vi com 12 ou 10 turmas. Não me lembro, 12 ou 10 por aí. 11 turmas, se eu não me engano. E uma lista de espera de dois anos. E cobrando caro, mas cobrando caro, e cobrando caro. E dando um puta resultado, que me gerou ler nas duas mãos. Por quê? Porque eu podia, olha, eu poderia estar na Europa, nos Estados Unidos. Onde fosse, de férias, viajando. Chegava a redação de aluno pelo WhatsApp. Eu parava o que eu estivesse fazendo, porque eu cobrava caro. Então, esse aluno tinha, ele tinha a minha alma. Era uma época em que eu nem conseguia me relacionar direito. Assim, de namoro. O aluno levava a minha alma mesmo. Claro, né? Porque a gente estava pensando no quê? No pix de cada dia. Na época não era pix. Mas tudo bem, no cheque, na transferência e tal. E fui, e fui, e fui, e fui. Um belo dia eu olhei pra mim, aí que entrou o Instagram. Um belo dia eu olhei pra mim, em 2014, eu falei, tá. Dois anos de fila de espera. Não quero me casar. Não quero ter filho. Porque qualquer mulher mais normal na minha posição, daria um jeito de se casar e ter filho. Estava na hora, estava ganhando bem. Eu viajava pro exterior em quase todos os feriados. Ia sozinha. Várias histórias estão aí no livro que eu dei pra vocês. Eu viajava o mundo sozinha. Estava curtindo a vida. Mas vou ficar nessa até quando? Preciso evoluir. E Belo Horizonte não me dava mais oportunidades para evoluir. Eu não queria abrir uma franquia, tipo o number one. Porque a minha experiência com os demais professores foi muito negativa. Então, eu não queria nada em que houvesse outros professores. O meu cursinho era só eu. Eu, a faxineira e a mulher da contabilidade. Acabou. Pô, nem secretária eu tinha. Eu fazia tudo. Louca. Aí, é... Ah, não. Aí, antes disso, vieram os aulões na balada. Como assim? É. Calma aí que eu... Tá, o que eu conto primeiro? Deixa eu pensar. Tá, enfim. Aí, eu resolvi o seguinte. Vou... A louca. É, eu resolvi o seguinte. Vou falar primeiro da minha frustração. Eu falei, cara, então eu vou ser famosa. Já que eu não vou casar e não vou ter filho, eu vou ser famosa. Eu preciso colocar a minha força de vida em alguma coisa. A minha força de vida vai ser em levar esse meu jeito louco de dar aula pra todo mundo. Vou fazer o brasileiro falar e escrever bem. E eu já tava meio de saco cheio de ficar falando só de redação de Enem, de redação de medicina. Ser professora foi, você sabe, cansa. Você dá a mesma aula todos os dias. É um saco, às vezes, né? Por mais que a gente goste. Então, eu queria outra coisa. Eu falei, ah, eu quero começar a mexer com adulto. Não sei, não, não, não. Tá. Eu falei, já sei. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar o Instagram. Tá. E como que vai... E na época do Instagram, final de 2014, o Instagram, o feed tinha 15 segundos. Ou seja, o feed era um story. Aí eu... E como eu sabia que eu seria muito criticada, porque não existia essa... Essa... Essa visibilidade para professores, eu criei um personagem. Que era eu, de chuquinha, de adolescente. Uma personagem chamada Duda. Essa personagem corrigia todo mundo. Tipo a Heloísa Perissé, que ela tinha uma personagem que era adolescente. E aí, eu me baseei na Heloísa Perissé. E me baseei na Ruth e na Raquel. Do Tonho da Lua. Então, eu contratei um cara, ele me filmava de um lado, como a adolescente Duda. E do outro lado, como instrutor de autoescola, que era eu vestida de homem. Como a mãe da Duda e tal. E aí, quando eu chamei esse cara, o Rafael, eu falei, ó... É o seguinte. Eu vou... Aí... Ah, não. E aí, essa parte é engraçada. Tá. Eu tinha feito um curso desse head coach. Mas não para atuar. Porque eu estava na moda, né? 2000 e... Eu tinha feito em 2010 um curso disso. Aí, eu... E lá no curso, eu aprendi que toda vez... Você tem que criar, tipo, simbologias. Ah, eu quero ser famosa. Tá. O que uma pessoa famosa fez? Ela escreveu um livro. Aí, ela fez... Aí, eu pensei, ah... Ela foi ou ao Jô Soares ou ao Danilo Gentili. E aí, eu fiquei com uma antipatia do Jô Soares na época. Porque ele tinha entrevistado a Dilma. Fiquei puta com ele. É louca. Aí, eu falei, então, eu vou ao Danilo. E eu sempre gostei muito do Danilo. Eu falei, então, tá. Então, para ir ao Danilo, eu tenho que ter estourado na internet. Olha a ingenuidade. Eu vou estourar na internet com a minha personagem Duda. O narcisismo da pessoa. Que é fantástica. E o Danilo vai me chamar. Porque eu sou ótima. Louca. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aí, tá. Aí, eu falei, tá. E como que eu vou fazer isso? Me falaram de um cara que fazia esses... Porque hoje em dia é muito fácil achar o cara que faz o vídeo. Na época, não era. Nós estamos falando de 2014. Fiz isso aqui. Ralei. Achei o cara. Aí, ele, tá. Para que você quer? Eu falei, não. Porque eu vou ao Danilo Gentili. Ele, ah, você já conversou com a produção? Que legal e tal. Eu falei, não. Eu já conversei com Deus. Ele, como assim? Eu já conversei com Deus. Inclusive, eu estive agora em Las Vegas. Comprei um Louboutin. E já tenho até o sapato de ir. Louboutin. Para quem não sabe, aquele sapato da Sola Vermelha. Paguei 1.027 dólares na época. Não esqueça. Que é coisa dura. Que é arrependimento. Aí, peguei o Louboutin. Coloquei ali no meu criado mudo. Isso em janeiro. E falei, é o sapato de conhecer o Danilo Gentili. E coloquei ali. E peguei meu terço. Coloquei ele do lado. E comecei a rezar todos os dias para Deus. Agradecendo a Deus pela dádiva de ter ficado tão famosa que eu já estava lá no Danilo Gentili. Comecei a assistir ao de noite. Assistir ao e não assistir ao de noite como uma louca. Chegou ao ponto de eu já saber como o Danilo gesticulava. Se ele estava bem. Se ele não estava. Uma psicopata. Pcicada. Pcicada. E eu não esqueço de cenas em que eu estava lá, sei lá, tomando banho e tal. E eu ria sozinha. Eu ria. Hoje em dia, quando eu conto é engraçado. Mas na hora eu de fato sentia uma coisa assim de Deus. Eu ria sozinha. Porque eu tinha certeza de que eu iria lá. E gente, eu tinha 1.500 seguidores. Eu estava morando em Belo Horizonte. Eu não sabia o que era assessoria de imprensa. Eu nunca tinha tido contato com nada disso. Mas eu acreditava piamente que até o fim do ano eu estaria no Danilo Gentili. Aí tá. Comecei a fazer os vídeos e tal no Instagram. Todo mundo rindo muito de mim. Me chamando de ridícula. Nessa época eu fazia... Tá rindo nesse sentido, entendi. Ah, é. É debochando. É debochando. Nessa época eu fazia muito sorteio para tentar crescer no Instagram e tal. E eu já fazia o aulão na balada. De onde que veio o aulão na balada? Ah, boa. Voltando no aulão na balada. É. De onde que veio? Eu tinha 11, 12 turmas, né? Que eu falei pra vocês. E, cara, aula de revisão é muito chato. Porque suga uma energia enorme. E você dá a mesma aula de revisão 11, 12 vezes, é cansativo. E aí eu comecei a fazer em hotel. Eu alugava um hotel, uma sala de hotel. Eu colocava os meninos lá. E eu achei aquilo muito chato. Hotel. Muito parado. Não gostei da energia do hotel. Aí eu tava almoçando numa balada que a Didi abria, que era o... Na Mata Café. Eu acho que já esteve aqui em São Paulo também. Lá em Belo Horizonte. Essa aqui eu conheço. Aí eu tava lá almoçando e falando, pô, vou ter que dar aula lá e tal. Em hotel, que saco, conversando com um dos sócios. Ele faz aqui. Ninguém nem vai perceber que é uma balada. A gente serve almoço pros meninos, faz de dia. Porque ele já pensando no lucro dele com quem tá de adolescente. Eu falei, não. Aí que tá. Vai ter balada. Vai... Aulão na balada. Ele, como assim? Eu falei, eu quero DJ, eu quero hostess, eu quero fumaça, eu quero tudo. Mas se algum aluno meu beber, eu te processo. Aí ele, fechou. Aí, gente, criei toda a cena do negócio. O menino chegava, recebia pulseirinha e tal. E olha o raciocínio. Falei, gente, mas o interessante do aulão é que eu aproveite pra conseguir publicidade. E eu conheço a imprensa. A imprensa só vai cobrir se for... Como é que é? Ih, qual que é o nome? Benéfico, não? Obrigada. Benéfico, beneficente, foi ótimo. Se for beneficente, que não é beneficiente, inclusive. Né? Se for beneficente. E aí, o que eu fiz? Então, vai ser beneficente, os meninos têm fim de ano, perto do Natal. Fechou, os meninos têm que levar arroz, feijão, sei lá o quê. Eu mesma digitava e-mail pra Globo, pra Record, pra SBT, pra Bandeirante, sozinha. Ia ligando pro amigo do amigo do amigo do amigo que pudesse ter o contato e tal. E fui. Quando eu fui ver, anos depois, esse aulão já tinha patrocínio da Forno de Minas, do Café Três Corações, da Red Bull. Os lugares me pediam pra fazer o aulão lá, porque, afinal de contas, eu levava alunos que podiam consumir, que podiam se tornar, né, habituês do local, enfim. E aí, cheguei a fazer na UDES. E eu variava, porque eu enjoava. Meu problema é esse, eu enjoo das coisas. Aí eu falei, ah, não, já cansei. Vamos fazer num lugar sertanejo. Não, não, não. Vamos fazer com banda agora. Aí comecei a sortear coisas no aulão e tal. Até que, o que que houve... Ah, e eu sempre fiz videozinho de um minuto. Porque eu tive um amigo, amigo não, um namorado, que falava o seguinte. A gente precisa fazer... As pessoas precisam falar da gente, bem ou mal. Então, você tem que fazer até... Até seu inimigo tem que falar. E você vai mandar suas coisas até pra ele. Ele me influenciou muito nisso, esse namorado aí da época. Então, eu comecei a fazer videozinhos de um minuto, de todos os meus aulões. Cheguei a fazer na Companhia Atlética também, Academia. Os meninos tinham que malhar na aula. Cheguei a fazer aqui, aqui em São Paulo, há muito tempo, no cinema. Esse eu não gostei, achei muito escuro, me deu sono. Mas, enfim... Enfim. Aí eu comecei a mandar esses vídeos pra ex-sogra, ex-namorado, inimigo, amigo. Eu queria que falassem de mim. E um desses vídeos caiu na mão de uma pessoa daqui de São Paulo. Que falou, eu vou te apresentar para uma produtora. Uma assessora de imprensa daqui de São Paulo e tal. Mandei meu vídeo. Aí ela... Falei, olha, eu quero ir ao Danilo Gentili. Nessa época, eu já tava com uns 8 mil seguidores. Que ano é isso? 2015. Aí ela falou... Tá, já... 8 ou 18? 2015. Não, não, não. Seguidores. 8. 8 mil ainda, pra vocês verem o custo que a coisa é, né? E a gente tava no meio do ano. E aí, eu vim a São Paulo pra uma reunião com ela. Ela falou assim, Êntia, cara, sua história é linda, mas... Desculpa, eu vou falar uma frase que vai doer, mas você é só uma professora. Eu falei, não, não sou só uma professora. Eu sou a professora. Você conhece professora que já foi capa da Women's Health? Que faz aula na balada? Que é louca? Que já foi demitida 10 vezes? Ela falou, não. Eu falei, então. Aí, enfim, né? Autoestima, aqui temos. Aí, eu enchi tanto o saco dessa assessora de imprensa, mas tanto, 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 tanto. Eu ligava todo dia, tanto, 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 que por fim ela me colocou no programa da Eliana. Aí, tá. E eu vim pra São Paulo, pro programa da Eliana, achando que eu ia pra lá pra falar do meu trabalho. Gente, cheguei aqui, hotel do SBT e tal. Fui almoçar com um amigo meu. Contei pra ele que eu ia ao programa da Eliana. Ela falou, ele falou assim, por acaso é naquele quadro famosos da internet? Eu falei, é. Ele, você é louca. Eu falei, por quê? Aí ele, Cíntia, é um quadro de concurso, Cíntia. É um quadro, tipo banheira do Gugu, de vídeos loucos, bizarros, que viralizaram. Você vai tá lá, você vai acabar com sua carreira, que mal começou. Eu sei que nesse dia, gente, eu voltei pra casa. Pra casa, não, pro hotel. Se eu tiver algum episódio de síndrome do pânico, foi ali. Minha perna balançava sozinha. Eu falei, é hoje que eu acabo. Porque eu já tava me imaginando, eu lá, num circo. Custei pra dormir e tal. No dia seguinte, chega lá o Havan do SBT. Na hora que eu entro na Havan, Primeira coisa que eu vejo, um anão. Aí eu falei, como assim? Deixa eu entender, nada contra e tal, vocês vão entender. Um anão, um... Tudo bem, se a gente tá no mesmo programa, um anão tá. Estamos. Eu falei, qual que é o vídeo do senhor? Aí ele, posso te mostrar? Eu falei, pode. Aí ele fez assim com a língua. Aí a língua dele chegava até a cintura. Aí eu falei, o senhor vai mostrar isso lá? Ele falou, vou. Eu falei, maravilha, tô maravilhosa. Depois virei pro outro senhor, eu falei, o senhor... Aí ele, não, eu conto umas histórias, assim, de... Eu sou caminhoneira e tal. Falei, tá. Histórias de que? Uma abelha, umas abelhas. Eu falei, tá. Aí o outro, eu falei, e você? Ele, ah, eu danço no axé moá. Eu falei, tá ótimo. Temos um circo aqui, né? E fui, chegou lá. Fiquei tão nervosa, mas tão nervosa, que eu tomei um oucadil. Vocês conhecem esse remédio? Não. É um calmante. Aí eu falei, eu vou tomar um calmante, porque, gente, eles estão com vídeos bizarros aqui. O outro vai mostrar a língua. Eu vim pra falar de educação. Vai acabar a minha vida, que o povo vai me chamar de palhaça, né? O seu vídeo era na balada? Não, o vídeo era da Duda. Da Duda. Era o da Duda. Que a Eliana ia mostrar. Eu sei que eu fui tomando oucadil, fui ligando pra minha assessora de imprensa, fui deixando todo mundo doido, e meu amigo tinha me falado o seguinte, olha, quando você for, a Eliana vai perguntar, de onde surgiu a Duda? Você vai lá e fala assim, eu tô aqui em nome da educação, bem séria, tá? Fala que o seu cursinho é foda, que você é a pessoa que mais aprova em Minas Gerais. Eu falei, cara, mas eu vou falar isso. Eu tô aqui no meio de um monte de gente humilde. E aí, o que vai aparecer? Aí ele fala de Deus. Fala Deus três vezes. Eu falei, tá, Deus três vezes. Então, aí, gente, e eu lá esperando na sala do SBT, e o tempo não passava, e eu fui lá e tomei mais um oucadil. Ou seja, eu estava drogada na sala do SBT, esperando a Eliana me chamar. E aí, eu percebi que eu estava drogada, muito calma, a língua pesada, e comecei dentro de mim. Deus três vezes, tô aqui em nome da educação. Deus três vezes. Aí, falou também, fala seu Instagram. Deus, né, eu não podia sair de lá sem nada. Meu Deus. Eu falei, Deus... Tá se formando um cenário na minha mente. É, aí, eu lá, ó. Deus três vezes, tô aqui em nome da educação. E meu Instagram, e meu cursinho bomba. Deus três vezes, tô aqui em nome da educação. Meu Instagram, meu cursinho bomba. E eu lá esperando. De repente, a Eliana me chamou. E foi exatamente como meu amigo falou. Oi, Cíntia, tudo bem? Então, de onde surgiu a Duda? Ó, eu tô aqui porque Deus é bom. Três vezes, eu tô em nome da educação. Meu Instagram bomba. E o Instagram, arroba se tia chagas com dois S no fim. Gente, eu sei que nesse momento, a Eliana ouviu alguma coisa ali no negócio aqui do ouvido. Como é que é o nome daquilo? Ponto. Ouviu alguma coisa ali. E mandaram, mandaram me tirar. Porque eu sabia quais vídeos meus eles iam mostrar. Eles não mostraram nem metade. E eu não consegui nem andar direito até ali, até sair do palco. Aí eu saí do palco, sentei no chão. Eu não vou me esquecer do rosto da Eliana me olhando. Eu sentada no chão, na frente da plateia. Mas as câmeras não me pegavam já. Ela, tipo assim, ela foi assim, benevolente. Ela olhou e falou, cara, não era pra você estar aqui. Alguém errou nisso. Eu sei que eu saí de lá, puta da vida. Liguei pra assessora de imprensa. Falei, olha, no que que você me pôs e tal. Beleza. Ganhei uns seguidores, pelo menos. Foi ao ar. Total. Ao vivo. Ao vivo. Era ao vivo. Era ao vivo. Você viu o tanto que a pessoa queria ser famosa. Eu fui no Famosos também, mas era gravado. Não, o meu foi ao vivo. E o que que você fez? Eu imitei vozes. Olha aí. Entendeu? Imita vozes, educação. Entendeu? Mas eu imito com educação. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu sei que aí eu saí de lá e fui conversar com Deus, né? Eu falei, Deus, eu não tô entendendo. A gente já tá em outubro. O Enem é daqui a pouco. Era ou no... Eu acho que era a primeira semana de novembro, dia 2 de novembro, uma coisa assim, ou 30 de outubro. Não é possível. Cadê o Danilo? Aí tá. Faltando uma semana pro Enem. Me liga, uma pessoa do Jornal Nacional. Professora Cintia, eu, pois não. Vai ter o aulão na balada? Aí, eu tinha feito o aulão há cinco dias. Aí eu, vai? Claro que vai. Ô, vai. Você tá comendo que vai ter o aulão. Oba, vamos embora. Vamos embora. Aí ela, que dia? Ela ia me perguntando, eu ia raciocinando. O Enem era sábado, se eu não me engano. Eu falei, vai ter? Na quinta. Na quinta. Na quinta. Que horas? Eu falei, os meninos saem do colégio cinco e meia. Sete. Sete horas. E o que a ONG pediu? Eu falei, você acredita que a ONG não mandou nada até agora? Impressionante, né? A gente tá doando as coisas e a ONG, é uma falta de comprometimento. Eu sei que eu criei o aulão de novo. Em três dias? Em um dia. Tudo pronto. Aí, ah, e a mulher falou assim, professor, e outra coisa, é, a gente vai confirmar com a senhora na quarta, tá? Eu falei, não pode. Não, na quinta, no dia. Eu falei, não, sinto muito, mas você vai ter que confirmar até quarta. Ela, por quê? Eu falei, porque a Record, né? Record tá querendo também, concorrência, mas eu vou dar preferência pra vocês, é claro, Globo, vou dar preferência, mas a Record tá aí, na fila. Aí ela tá bom, até quarta. Eu criei o aulão todo, quando foi na quarta, a Globo confirmou. Mas eu me esqueci de um detalhe, vou até usar um pleonasmo, um pequeno detalhe. Os alunos já haviam ido ao aulão. Quem queria o meu aulão, gente? O aluno não iria lá de novo. Aluno de medicina já estaria no aulão de química, de físico, no spa. Aí eu falei, pronto, só que eu tinha a lista de espera do ano seguinte. Aí eu criei um grupo de WhatsApp da lista de espera e mandei, falei, ó, seguinte, pra entrar no meu curso no ano que vem, tem que assistir a aula que vai ter hoje. Como assim, professora? É, tem. Aí me ligava a mãe, mas professora, meu filho tem 15 anos, o vestibular dele é daqui a mais de um ano. Não, mas é medicina? O que você acha que os concorrentes estão fazendo? Eu faço isso pra dar uma pressão. É uma pressão. Enquanto você está dormindo? Exato. É preparatório. É preparatório. Gente, eu sei que Deus me testou até o fim. A Globo chegou pontualmente às sete horas. Sete horas não havia chegado nenhum aluno. Eu vi o carro da Globo entrar, eu estava no segundo andar da balada lá. Eu vi e falei, gente, agora minha carreira acaba. Agora acaba. Que vergonha. Custei pra conseguir a Globo, que aí quem havia conseguido a assessora de imprensa. eu sei que sete e quinze os alunos chegaram. Aí passou, na mesma noite, no jornal da Globo. Depois, no dia seguinte, eu fui capa do G1, vestida para a balada, professora da aula... Não, vestida para a balada, professora da aula em boate para revisar o Enem. Capa do G1. Só terremoto é capa do G1. Capa do G1. E à noite, Jornal Nacional. Isso foi na sexta, o aluno na quinta, isso tudo na sexta. Quando foi? Na segunda-feira? Quem? 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 A produção do Danilo. Professora, a senhora poderia vir aqui e tal, nananã e tal? Eu falei, olha, é o seguinte, eu vou passar um mês em Nova York, era verdade, vou passar um mês em Nova York que eu vou estudar, mas assim, eu posso até tal dia. E ele disse, pois não, professora, estamos mandando a passagem para a senhora. Ou seja, eu meti na minha cabeça que eu iria ao Danilo Gentili em dezembro de 2014, comecei a planejar as coisas em janeiro de 2015, em novembro de 2015, eu estava no Danilo. Sim. E a partir daí, minha vida se transformou em termos de mídia. Por quê? Ninguém é profeta na própria cidade. Ninguém. Não tem jeito. Eu tentava sair no MGTV, era muito complicado. Então, eu adquiri uma respeitabilidade que eu já tinha, mas entre os alunos, eu adquiri nos meios de comunicação, muito grande. pude dobrar o valor do que eu cobrava, eu já cobrava caro, eu fiquei quase que inacessível. Aí, a partir daí, eu diminui a quantidade de turmas e fui investir, de fato, no Instagram. E essa mídia social, Instagram, eu investi nela de 2015 a 2019, sem ela me dar absolutamente nenhum retorno financeiro. E hoje, a minha vida toda gira em torno do Instagram, obviamente, do Facebook, porque a gente faz os anúncios patrocinados do meu curso online lá. O curso que eu tenho é o Fale Direito Brasil, que é um curso voltado para adultos, para que as pessoas normais, vocês aqui, médicos, advogados, falem, escrevam corretamente. Não é um curso assim, ai gente, vamos lá, oração adverbial, causal, reduzida, de gerúndio. Não é para você aprender isso. É para você aprender que o vocativo leva vírgula, que na hora que você vai escrever um e-mail, que você vai escrever senhor João, vírgula. Então, o que eu fiz? Eu peguei as principais matérias, vírgula, uso do este, do esse, do aquele, uso do porquê, crase, o que a pessoa usa mesmo, sabe? Que eu percebi nessas duas décadas aí de, como professora. Coloquei no curso, tem também um módulo de português empresarial, né, para e-mail, ou como você se despede e tal, pronúncias também. Isso, isso, gratuito e não gratuito. Exatamente. Daquilo que as pessoas mais erram na vida profissional. E hoje é um sucesso. Volta o alete, um segundo, já vai. Ok. Aí é isso. Entrou, entrou já também na sua lista de coisas para explicar para a galera o verbo no infinitivo, que a galera tem comido os R's pela internet? O que que acontece, né? Loucura. Não dá para entender. E coloca onde não tem. Tem essa inversão, né? Tira onde tem e coloca onde não tem. É, tipo, se eu comprar, deveria ser se eu comprar, né? Ele vai, peraí, agora coloca onde não tem, me dá um exemplo. Não, coloca onde não, tira onde não tem, é se eu comprar, sem o R, que deveria ser se eu comprar. Isso. Agora, coloca onde não tem, me dá um exemplo. exemplo aqui, mas eu já vi os dois acontecendo. A pessoa, é, é, tem o, vou gostar, né? Vou gostar. Ah, tem uma também que a galera confunde muito, que é o, o M ou o AOTU, no final, o passado e o futuro, né? Eles saíram, eles saíram. Tem até uma piadinha do WhatsApp com isso. Vem, amor, meus pais sairão. Sabe que, quando eu explicava para as crianças, aí a gente fazia muita, coisa de memória, para fazer uma referência, né? E eu sempre falava assim, é, o amanhã tem tio, então amanhã eles virão. Ai, que boa! É com M, ontem, então eles virão, ontem, entendeu? Então, eu criava isso, o tio do amanhã. Vou te copiar, pode? Óbvio, todo mundo, pelo amor de Deus. O tio do amanhã é o futuro, o amanhã ainda está para vir, já aconteceu amanhã? Não, então pronto, então o que vem amanhã com o tio, o que já foi ontem, e o que te deu na cabeça de ser professora? Cara, inverteu, né? Aí a Faiu virou o contrário, senta aqui, quando ela voltar, não, mentira, eu queria ser mãe, eu queria ser mãe, e era... Você queria ser mãe de todo mundo, de vários? Não, não, é porque era a única profissão que dependia só de mim estar empregada, porque todas as outras eu precisava que alguém me contratasse, eu precisava fazer um estágio, eu precisava, não sei o que, quando eu falei, cara, se eu for professora, eu vou estudar, só depende de mim, eu passo num concurso, acabou, e é isso, e foi o que eu fiz. Não entendi o que que se termina com ser mãe. Porque eu queria ser mãe muito jovem, eu queria ser mãe cedo, então eu falava assim, para eu ser mãe com 18, 18? Fui, de uma menina. Tem quantos filhos? Uma só, é só ela para sempre, acabou. Mas quando eu tinha 15, eu falava, e quando eu fizesse 18, ia ter uma menina, ia chamar a Mariana. Então, dos 15 aos 18, eu fiz o que você fez para ir no Danilo, eu me organizei, e aconteceu. Então, aí foi isso. E aí, eu queria fazer publicidade, eu pensei direito, eu pensei arquitetura, tudo que você imaginar, eu pensei, mas eu falava, não, não dá, porque aí eu vou fazer o médio, aí eu vou fazer a faculdade, aí eu vou fazer o estágio, até eu ter um salário que comporte isso. E deixa eu te perguntar, você considera que você tem... Inverteu, tá? Você saiu, ela resolveu... Gente, eu também faço entrevistas, já entrevistei o Temer, já entrevistei o Collor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não tem jeito, gente. Tá ótimo, é ótimo. E você considera que você, de fato, tem aptidão para lecionar? Não. Sabia. Sabe por quê? Olha só que interessante, eu fiz letras na UFMG, e uma das causas de a educação ser tão ruim hoje em dia é exatamente essa sua. Sim, tenho certeza. Porque, olha só, eu contei para vocês aqui que eu trabalhei durante os quatro anos da minha graduação. Eu não tenho problema em falar de dinheiro, acho que não estou aqui para contar vantagem nem nada, mas eu já me formei ganhando quase 10 mil reais. Porque eu consegui, modéstia à parte, eu era muito veloz e muito boa no que eu fazia, eu consegui trabalhar em lugares muito bons. E era pela redação, a quantidade de redação que a gente corrigia e pela aula, pela hora, aula. E eu substituía os professores muito mais velhos. Então, toda vez que alguém adoecia, era eu, eu era a carta branca, eu ia sábado, eu ia domingo, eu ia feriado, concurso público, né, que eu dava aula para concurso público. Então, vamos colocar para não exagerar que um ano depois que eu me formei eu já ganhava uns 10 mil. Isso não é normal. De extra, né? Isso não é normal. Né? Então, as pessoas, elas fazem licenciatura em sua maioria porque é um curso que já no início você consegue algum dinheiro como estagiário. Se você for como eu, que não precisava trabalhar em outra coisa, muito voraz, no lugar certo, na hora certa, você ainda ganha um bom dinheiro. Há professores particulares ganhando aí mais do que médicos, né? Agora, também tem um outro perfil aí menos capitalista de professores que é o perfil que não vai fazer o que eu fiz mas que quer a garantia do concurso de professores e tal. Então, é uma profissão assim, não dá para uma pessoa, é muito difícil uma pessoa pobre fazer medicina. Tanto pela dificuldade para entrar na faculdade quanto pela demora, pelo tempo que ela vai demorar para conseguir ganhar. É muito dinheiro durante muito tempo. Ela vai demorar muito para conseguir ganhar bem. Já os cursos em que você leciona, você já se forma ganhando alguma coisa. Se você for menos capitalista, ganhando menos. Se você for muito capitalista como eu, você vai lá e consegue ganhar mais. Mas a origem da sua família é de origem pobre, não? Não, não. Você sempre esteve na classe média alta? Classe média baixa. Eu venho de uma família que era o seguinte, na época em que eu nasci, eu tive acesso, minha família pôde me proporcionar acesso aos colégios mais caros de Belo Horizonte. Eu estudei no Number One, fiz cursinho a vida inteira, mas não sobrava o dinheiro para ir para a Disney, não sobrava o dinheiro para ter a festa de 15 anos dos sonhos. O que, para mim, vendo hoje, foi muito legal, porque gerou em mim uma inveja. Eu tinha inveja, e eu acho que a inveja ela é estrutural. Até conversando com o Padre Fábio um dia desses, ele falou, ela é estrutural, ela é do ser humano. O que você faz com essa inveja é que são outros 500. Eu utilizei a inveja que eu tinha das minhas amiguinhas que tinham casas maravilhosas, que, nossa, eu me lembro, o tanto que eu chorei porque eu não tive aquela festa de 15 anos, de princesa e tal. então eu usei essa inveja para trabalhar muito, para estudar muito. Eu sempre ganhei prêmio de melhor aluna da escola. Não a melhor, mas eu sempre fiquei entre as melhores. Nunca perdi média, assim, média de pegar recuperação. Exame, nada. Não sei o que é isso. Uma desta parte, eu sempre fui um exemplo de aluna. Mas não porque eu amasse matemática químico-física. Eu odeio matemática químico-física. Tem um bloqueio com matemática horroroso. até fiz uma propaganda para XP durante um tempo por conta disso, falando disso, do tanto que eu fui só para o português e me esqueci dos números. Mas eu estudava com muito afinco, porque eu sabia que o meu futuro dependia daquilo. É óbvio que hoje há vários exemplos de pessoas que se dão bem financeiramente e profissionalmente e não precisaram disso. Hoje a forma de se ganhar dinheiro ela varia muito. Você vê um menino novinho aí, ele arruma uma startup e blá, 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 blá. Mas da época em que eu venho, eu nasci em 82, não existia na nossa cabeça uma outra forma de ganhar dinheiro a não ser pela faculdade. Faz faculdade, arruma um bom emprego e faz sua vida. Então eu sempre fui nerd, CDF e tal. Você tem mais irmãos? Tenho um irmão mais novo. Tinha essa pressão com ele também? Não, não. Eu tenho um irmão especial. Então ele, obviamente, não sofreu essa pressão, né? Entendi. Sabe o que a Dani me lembrou? Que a gente tem o vídeo da Cíntia na balada. Ah, vamos ver então. Vamos ver. Só pra ilustrar a história que ela tava contando. Olha, vergonha, tá? Eu fazia as coisas porque eu queria ser. Eu sabia que eu precisava aparecer, tá, gente? Dá uma vergonha. Ah, o fone pra gente poder... Ah, é verdade. Obrigada, Dani. Valeu, Dani. Bora lá. Imagina. Eu vou soltar um pouquinho e ver se vocês já vão ouvir, tá? Gente, eu tô brigando com o fone. Aí. Além da revisão, esse aulão proporciona ao aluno um momento de descontração. Essa foi na U. De alegria. porque o aluno que tenta medicina é um aluno por natureza, estressado. Eu acho que é fundamental que o professor saiba se comunicar com o aluno. E cada professor deve achar a sua forma Eu ia vestir da caráter, né, gente? O professor precisa conhecer o mundo desse aluno. O que que esse aluno quer? Quem é esse aluno? De que esse aluno gosta? E se o aluno gosta de sertanejo, por que não fazer uma revisão, uma balada, um aluno? Hoje a festa é legal Passei o helicóptero para três pessoas. Ana Luíza Lopes. Ah, você falou que nunca ganhava nada. Acreditem em você. Nós já? Nós já? Super legal. Ela acha que ela é a Beyoncé, né? Que demais. Muito legal. Gostaram. Os professores da sua cidade te odiavam? Eles me odiavam e talvez me odeiem até hoje. Eles chegaram a me levar ao Ministério Público da Educação com uma denúncia completamente falsa e a denúncia foi arquivada. Eu passei muito problema por causa deles. E você tirou essa pergunta de onde? Porque você estava contando que foi demitida dez vezes. Eu vendo os eventos e os alunos... Eu ia gostar de ter essa aula. Entendeu? Aí eu não ia gostar das outras aulas também. É. Eu ia querer mais dessa. E aí eu penso, cara, é corpo docente que fala quando são os professores. O corpo docente deve odiar essa mulher. Peraí, docente ou discente? Qual que é qual? Eu confundo. Docente. Docente, né? É. Deve te odiar? É. Eu entendo que, né, gente, dia dos professores e tudo, eu entendo que eu reúno características que para... Eu estou pisando em ovos para falar. Vamos lá. Para você é professora, você vai poder me ajudar. O professor... Existe um estereótipo para o professor. Né? E eu sou o antagonismo desse estereótipo. Eu acho que isso já... Já deixa meio que claro, assim. Eu reúno quase todas as características que eles odeiam. E sempre foi assim. E eu sofri muito na mão deles, principalmente das professoras. Mas muito. Muito. Eu ouvi coisas, assim, que eu não desejo para ninguém. Eu, se eu estou aqui hoje tendo a oportunidade de ser homenageada por vocês, eu me sinto homenageada estando aqui. Vocês me escolheram no dia dos professores. Se eu tive... Hoje eu sou a professora que teve, tirando o Pasquale e o Sérgio Nogueira, que é o do Soletrando e o Pasquale, vocês sabem quem é. Eu sou a professora com mais alcance midiático nas mídias tradicionais. A que mais saiu em jornal, em revista, em programa de TV, sou eu. E vou te dizer, é assim, é triste até a gente perceber, não que a gente não quisesse que você estivesse aqui, mas é triste até a gente perceber que, assim, não tem professoras, não é um catálogo, entende? Tipo assim, se você vai falar assim, pô, é dia do médico, vamos trazer o médico? Você vai pensar em médicos famosos. Entende o que eu quero dizer? Tipo assim, você não tem professores na mídia, você não tem professores que façam tanta... Tem o Carnal, o Mário Sérgio. É, mas aí eles vão pra um lado mais filosófico, né? Aquela coisa mais... Mas eu digo assim, esse trabalho que você fez, eu vejo com uma importância gigante, porque, assim, ainda que a pessoa discorde de você, do teu jeito, do que você acredita, ainda que ela discorde, onde ela tá discordando? Pra 10 pessoas, embaixo da árvore? Onde ela tá pra discordar? Cadê essa pessoa gerando conteúdo? Cadê essa pessoa dando aulão? Cadê essa pessoa mostrando o que é... Entendi. Nossa, que legal. Dando importância pra profissão. Entende? Porque, assim, você pode ter um médico A e um médico B que discorde da maneira como agir, mas você sabe o nome dos dois, né? Sim. Que professor você sabe o nome? A gente tem tanto professor no Brasil, cadê esses Instagram? Cadê? Cadê essas pessoas fazendo vídeo? Mas é que ninguém quer ouvir o que elas falam. Ninguém quer ouvir o que elas falam. Elas são muito chatas. Desculpa aí. Elas são um porre. É uma punheta intelectual que ninguém aguenta. É uma masturbação intelectual. É um conhecimento que só serve pra elas. Só serve pra academia. O que elas vão fazer com esse conhecimento? Eu sou criticada porque eu ensino regra de português. Eles me chamam de... Eles falam que eu sou burra, que eu não ensino aluno a pensar, que eu só quero saber de ensinar a gramática. Enquanto isso, eles estão nas faculdades, desconstruindo a gramática, falando que, sei lá, futuro hospital. Futuro não é adjetivo porque o hospital ainda não existe. Se o hospital não existe, futuro não é adjetivo, porque não pode existir um adjetivo do que não existe. Cara, eu tenho que fumar maconha pra entender isso aí. E qual que é a aplicabilidade da desconstrução da gramática que eles fazem? O que eu faço pode ser midiático. Eu posso usar recursos mnemônicos bobos, como funk, axé, sertanejo, caramba, a quatro. Mas eu faço com que as pessoas aprendam as regras da nossa língua. Eles falam que eu promovo o preconceito linguístico. Eu ouço isso demais. Ela só promove o preconceito linguístico. Não. Sou eu quem eleva o nível da educação das pessoas que me ouvem. Por quê? Ninguém consegue um emprego falando menas, falando seje, falando esteje, pra me fazer. Não é um bom emprego, pelo menos. Não consegue. E você pode ser o prof... Meu coração até bate mais forte. Você pode ser o profissional que for super qualificado na sua área, um excelente vendedor, que na hora em que você abrir a boca e falar menas, você será julgado como uma pessoa menor. Esse é o mundo. Esse é o jogo do mundo. E o meu papel é fazer com que as pessoas ascendam socialmente por meio da linguagem, por meio da gramática normativa da língua portuguesa. Então, respondendo ao que você falou, por que eu tenho holofotes sobre mim? Por que eu faço a diferença? Enquanto esses professores estão numa punheta intelectual na faculdade? Eu vou te contar uma coisa. Eu queria fazer letras quando eu entrei pra faculdade. Eu não tive grana, então eu fui fazer o que era público. E aí, por isso eu fiz pedagogia. Mas eu cheguei a começar letras e tive que abandonar, porque eu não consegui pagar. Então, depois que eu terminei pedagogia, e aí já tava trabalhando, eu falei, bom, então agora eu vou fazer a pós numa área que eu goste, e fui pra área da linguística. E aí, ok. E tava lá. E aí eu abandonei o curso, porque eu tive uma discussão com uma professora, que ela estava defendendo que, assim, o discurso dela era, quando você está num lugar onde as pessoas dizem três pastel, você também fala três pastel. Au! Que absurdo! Aí eu falei pra ela assim, falei, olha, eu não vou sair por aí corrigindo as pessoas no lugar onde elas estão. Mas, se eu estiver lá, eu vou falar três pastéis. Eu não preciso corrigi-la, mas eu vou dizer três pastéis. Não, porque você fazendo isso, você está... Aí é aquela coisa do preconceito linguístico. Preconceito linguístico. Ok. Aí eu falei, professora, olha só. A gente tinha em casa, a minha mãe, há muitos anos, ela falava, o pra mim fazer, pra mim comer, pra mim pegar. E de tanto eu e a minha irmã ficarmos enchendo o saco dela, porque a gente enchia o saco dela, ela aprendeu e parou de falar. Hoje ela fala pra eu fazer, pra mim pegar, pra eu comer. E aí a professora falou pra mim assim, vocês estão erradas. Porque você deveria respeitar a sua mãe, a maneira como ela fala, blá, 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 blá. Aí eu falei, professora, sabe o que é a diferença entre a minha mãe e a sua? Porque ela falou, se fosse a minha mãe, eu jamais corrigiria. Eu falei, sabe o que é a diferença entre a minha mãe e a sua? É que se minha mãe prestar um concurso público, ela passa. Yes! Aí, e aí virou aquele... Eu abandonei o curso. Mas a questão que eu digo sobre isso é que assim, a rua já ensina o jeito errado. A internet, a gente já fala brincando os plural na internet. A gente já brinca na internet. O problema é, a hora que a pessoa vai assinar um empréstimo, a hora que a pessoa vai fazer um contrato sério, a hora que ela precisa entender uma lei, não é dessa forma. Cadê esses profissionais nessa hora? E aí é a hora que a pessoa assina um contrato que ela não entende, ela lê, mas ela não entende, é a hora que ela é passada pra trás, é a hora que o aposentado aparece na TV denunciando porque conseguiram tirar 70% do que ele recebe numa lojinha que ele entrou lá na rua dele. Porque a pessoa não consegue. Então assim, o que que tá faltando se não ensinar essas pessoas o correto? E depois ela usa onde ela quiser aplicar ou não. Aí vai dela. Mas ela ter... Ela ser detentora do saber. Aqui convém usar? Eu uso. Aqui não convém? Eu não uso. Eu às vezes gravo story brincando e a gente fala Ah, tô aqui com as amigas. Tá tudo bem. A gente fala em uma profissão que tem passe livre pra ensinar, pra corrigir. Olha, eu li uma vez uma entrevista que fizeram com o Bechara, gramático, sobre o preconceito linguístico. A gente tem aqui... Eu não gosto de falar o nome dele porque vão falar que eu tô caçando briga e tal, caçando, né? Mineiro fala caçando. Há um cara professor daqui de São Paulo que defende que existe preconceito linguístico, que tem livros, que escreveu livros sobre o preconceito linguístico e tal. Eu fui obrigada a ler os livros desse cara na faculdade. Blá, blá, blá. Quem faz letras aí já identificou quem é. E ele foi questionado, o Evanildo Bechara, sobre as teorias desse cara. E o Evanildo Bechara, falou uma coisa muito certa. Se a escola se eximir da obrigação dela de apresentar para as pessoas a norma culta e mostrar que a norma culta tem o papel que a gente sabe que ela tem, quem vai fazer isso? Se começar o que esse povo do preconceito linguístico prega, porque o que eles pregam? Que não existe certo e errado. Existe inadequado e adequado. E aí sai lá que ele... Formal e informal. É. Aí, não sei se vocês viram, saiu no Jornal Nacional um livro para ensino de jovens e adultos que estava lá. Nós pega o peixe. Aí perguntava, é correto falar assim? Sim. Você pode falar assim. É correto. Mas você pode ser vítima, vítima de preconceito linguístico. como se a pessoa que fala corretamente fosse a errada, a ruim da história, a vilã da história. Quando, na verdade, o vilão é o quê? É a diferença, a desigualdade que a gente tem educacional. Então, eu não posso baixar o meu modo de falar. Eu não posso começar a aceitar tudo. É um bom mocismo, né? Sim. Eu não posso começar a aceitar tudo para que o outro não se sinta constrangido. O outro precisa se sentir constrangido para que ele vá atrás do conhecimento. Porque senão é o que você falou. Um passa, o outro não passa. Mas precisa se sentir constrangido? Constrangido no sentido não ruim da palavra. Não é para ninguém humilhar ninguém. Eu não estou falando aqui de humilhação. Mas eu digo, eu falo a respeito de um constrangimento do seguinte sentido. Do brilho, né? Isso. Do brilho. Muito obrigado. É necessário que a gente faça com que as pessoas queiram. E é interessante como que não se valoriza o português, o estudo na nossa sociedade. A questão do dialeto não binário. A França proibiu o ministro da educação nacional francesa proibiu o dialeto não binário nas faculdades, nos órgãos públicos, nas escolas. enquanto isso, aqui, a Globo agora anunciou que vai ter uma novela com dialeto não binário. Se isso não é desvalorizar o português, eu não sei mais o que é. Então, de um lado, a turma do preconceito linguístico, do outro, a turma da ideologia de gênero, e no meio, a língua portuguesa cada vez mais execrada pelas pessoas. mas por que que você é contra colocar a linguagem não binária nas instituições ou nas novelas ou nas escolas ou no vocabulário? Pelo seguinte, o dialeto não binário, ele se coloca como algo que inclui as pessoas, que é pra incluir os não binários. Os não binários não correspondem nem a 2% da nossa sociedade. Beleza. Já começa aí. Só que, na verdade, ele não inclui as pessoas. Ele exclui os cegos que fazem leitura por meio de softwares. Ou seja, impõe-se um novo modo de falar a uma pessoa que já tem dificuldades linguísticas. Você precisa de um software. Se você pensar, por exemplo, nos surdos que fazem leitura labial, você vai impor a essas pessoas uma nova compreensão, uma nova adaptação. E ele exclui também os disléxicos, na medida em que os disléxicos têm dificuldades, você sabe muito mais do que eu sobre isso, pedagogia, eles têm dificuldades severas com as trocas de letras e tal. Aí você vai lá e impõe mais uma mudança pra essas pessoas. Então, três grupos que já têm dificuldades severas no que diz respeito à linguagem, sofrem com, vão sofrer com o dialeto não binário. Mas você não acha que se a gente explicar pros cegos ou pros surdos ou pros disléxicos o porquê dessa mudança, eles não vão entender? Não, eles podem até entender. Isso aí é de furo íntimo. O que eu discordo é da imposição do dialeto não binário nos órgãos, nas escolas, nas faculdades? As faculdades hoje, você é mais nova, você deve ter vários amigos na faculdade ainda, não sei, você pode perguntar pra eles, eu recebo no meu Instagram todos os dias, sem exceção, todos os dias no direct. Professora, a minha professora lá da faculdade manda e-mails, escreve no quadro, boa noite a todas. Eu não consigo achar isso normal. Minha filha acontece isso com ela. Se... Tá na faculdade dela? Se os não... Mas você já tem filha na faculdade? Ah, já, porque você foi cedo. Eu tô olhando pra ela a moça, gente. Tem 21. Obrigada, tem 21, minha filha. Tá se formando em psicologia, eu ia falar pedagogia. É gata. Tô boba. Ela tá chocada. Tô chocada. Eu até perdi a fala. Mas, enfim... Os alunos mandando pra você. Isso, isso. Uma coisa... Eu tô perguntando pra um lugar leigo e não tô tentando propagar a imposição. Vamos lá. Uma coisa é o não binário. O que é o não binário? É a pessoa que não se identifica nem com masculino nem com feminino. Com gênero e tal. É ok. Eles criarem essa linguagem e ela permanecer como que ela é. Um dialeto. Dialeto é o quê? É uma linguagem que fica ali à margem da sociedade. Mais nichada. Nichada. Isso. Tudo bem que fique por lá. Agora... Nós temos vários dialetos, né? Nós temos vários dialetos. Em grupos, assim... Se você pegar a conversa de certos grupos... Dos presos. Você não vai entender. É. E é normal, né? É, do pessoal... Do rap. Exatamente. Fora o regionalismo também, que é outra forma de falar e tal. Mas, enfim... Qual que é o problema nisso tudo? Eu participei de uma discussão e foi a primeira e última. Eu até fui convidada a uma discussão pública sobre o assunto por um vereador. Eu falei com ele, eu tenho um compromisso, eu vou entrar, eu vou dar os argumentos e eu vou sair. Só que aí, né, a curiosidade matou o gato, né? Eu quis ficar só pra ouvir o que eles iam falar. Os argumentos deles giram em torno do seguinte, que eles querem, esses professores militantes, quem defende o dialeto não binário? Professor militante, não binário e simpatizante de causa LGBTQIA+. Não, minto. Vou falar de novo. Professor universitário de... Defensor de... Professor universitário universitário defensor de ideologia de gênero, militantes de ideologia de gênero e o não binário. Acabou. Tá. É, perdi. Onde que eu tava? Já esqueci. Deu debate. Ah, o debate. Obrigada. E aí, eu estava num debate e nele havia professores defensores do dialeto não binário. Gente, a argumentação que eles têm é a de que o menino na escola, o não binário, ele precisa se sentir representado. E que o dialeto não binário precisa ser abordado na escola. Tá. É bonito o argumento. Você olha e fala assim, cara, legal e tal, nananã, né? Olhando de fora, numa visão mais humanística da coisa. O problema é que começa assim. Entendeu? Se ficasse, ele, olha, existe aqui o dialeto não binário. Acabou. Mas não vai ficar assim. Da mesma forma como o preconceito linguístico não ficou. Eu dei aula em colégio por dois anos, foi uma experiência terrível pra mim, e eu era punida e me enchiam a paciência toda vez que eu falava que nós vai, por exemplo, tava errado. Eu tinha que falar adequado ou inadequado por causa do preconceito linguístico. Então, o que que ocorre? A gente que vive a prática, que viveu a prática, que sabe como que as coisas vão se infiltrando nas escolas e nas faculdades, a gente sabe que primeiro há esse discurso do bom mocismo, do dialeto não binário, e que aí ele entra. E no que ele entra, ele toma conta. e eu sou uma conservadora da linguagem, eu quero conservar o que a gente tem de bom. E o que que a gente tem de bom? Esse patrimônio que é a língua portuguesa. E se você olhar também, o dialeto não binário, ele é completamente arbitrário e impositivo. Primeiro começou terminando com X. Aí eles viram que o X não dava certo pra compreensão aí, por exemplo, do TODEX e tal, que ficou muito difícil. Aí passou pra TODES e tal, pra letra E. Mas de onde que eles tiraram isso? É muito arbitrário. Por que a letra E? Tem a letra U também, se eu não me engano. Mas é engraçado como só funciona quando o discurso quer, né? Porque aí o E seria o neutro. Mas quando a gente diz presidente, aí você tem que dizer presidentar, porque senão ofende. É. Olha que loucura. Porra, mas aí você decide, querido. Olha, atrapalha. Não é neutro, então o presidente T tem é neutro. Exato. Eles se contradizem. Exato. Atrapalha. O ministro da Educação Nacional francês já falou. Atrapalha a interpretação do texto. Atrapalha a comunicação. Desvaloriza a língua. Gente, Machado de Assis, coitado. Ainda bem que já morreu. Outra coisa. A academia... Aqui a gente tem a academia brasileira de letras, né? Na França, eles têm l'Académie Française. E l'Académie Française falou que a língua francesa está a ponto de morrer por conta do dialeto não binário. Se ele fosse, né? Antes de o ministro se pronunciar, eles falaram que era um absurdo. E eles chamaram de, abre aspas, aberração linguística. Ou aberração inclusiva. Fecha aspas. Um dos dois. Que linguisticamente era uma aberração inclusiva, que de inclusiva nada tinha, né? Basicamente, a ideia é essa. É... É atum, pra mim, olha. É um bom mocismo que não leva a lugar nenhum. Não dá pra chamar a França de intransigente, porque é um dos países mais flexíveis em qualquer setor humano que você possa pensar. E outra coisa. De imigrantes, de tudo. A gente vê aí as empresas, né? Uma sandália de todes. Suco tal. O suco de todes. Ô, gente. A empresa, ela... É pauta. É pauta progressista. A empresa quer o quê? Ela quer mostrar que ela é boazinha, que ela é legal. Mas a empresa mesmo não tá nem aí pra isso. O que eu sou contra? Eu sou contra o patrulhamento vocabular. Porque daqui a pouco, tudo vai ofender. Daqui a pouco, a gente não vai poder falar nada. Que é o caso, por exemplo, da cartilha antirracista. Desde quando, quando uma pessoa fala a coisa está preta, tem a ver com preto, com negro? Preto é antítese de branco. Então, o que eu quero dizer quando a coisa está preta? Quando eu digo a coisa está preta, eu quero dizer que eu não estou enxergando clareza. Que eu não vejo luz. Que eu não vejo solução. Que não há transparência naquilo. A mesma coisa do verbo denegrir. Denegrir vem do latim denigrare, que significa manchar. Então, se eu digo que eu estou denegrindo a imagem de alguém, eu não estou fazendo com que a imagem dessa pessoa se pareça com o negro. Eu estou dizendo que aquela imagem que era translúcida, branca, clara. E por que claro? Ai, porque tem alguma coisa a ver com etnia negra ou branca? Não, é porque o claro você enxerga. Tá claro? Acendeu a luz, ficou claro. É. É antítese. Preto, branco, claro, escuro, dia, noite. Então, quando eu digo que a imagem de alguém foi denegrida, eu só quero dizer que existe o que nessa imagem? Mancha. E ponto final. E a gente está caminhando por um patrulhamento linguístico, ideológico, que ele chega a ser burro, infelizmente. E onde que isso atinge o meu coração? Porque eu vejo as pessoas deixando de usar palavras. Parece que nós estamos na Idade Média, do Index Proibitorum, quando havia aquela lista de livros que as pessoas não podiam ler. Eu acho muito triste. Porque é burro. Se fosse uma coisa para o bem, né, vamos lá, vamos incluir as pessoas. E se fosse uma coisa inteligente, vá lá. Mas é uma burrice que eu, na condição de professora, me sinto na obrigação de mostrar para todo mundo que, por exemplo, o Black Friday, o diretor, o CEO do Boticário, no ano passado, retrasado, não sei, ele proibiu, falou, não, aqui no Boticário não vai ter Black Friday, não. E aí ele foi questionado. É, mas a gente não sabe exatamente a origem da expressão Black Friday. Ele não. Mesmo que não se saiba da origem, nós do Boticário não vamos usar porque pode ser que alguém se sinta incomodado. Peraí! Então eu me sinto incomodado com a palavra tal, ninguém mais vai usar. Black Friday não tem nada a ver com o negro. Não faz sentido que tenha a ver com o negro. Black Friday, de todas as teorias que há para essa expressão, a melhor é a seguinte, a mais aceita. Era uma época em que os comerciantes saiam do vermelho e entravam no preto. Vermelho, por quê? Porque estava no vermelho, não pagava as contas. Preto, porque as contas ficavam em dia. Black Friday, vamos ficar com as contas em dia. O que isso tem a ver com o negro? Então, a burrice me incomoda. Basicamente é isso. Mas por que ir com tanto afinco contra essas causas das minorias, sendo que tem outras pautas mais relevantes? Por que essa... colocar essa agressividade contra essas mudanças? A minha ou a deles? A sua. A minha, ela é... Número um, porque eu sou professora de português. Certo. E a língua é um patrimônio. Número dois, porque a minha visão de mundo é conservadora, ao contrário da deles. E número três, porque primeiro eles dominam o que a gente fala, depois o que a gente pensa e depois o que a gente faz. E eu tenho muito medo de que todos nós percamos a nossa liberdade. Entendi. Eles quem, você disse? Eles, as pessoas que são a favor desse politicamente correto. As pessoas que pregam um bom mocismo muito grande que no fim, no meu modo de ver as coisas, apenas tem como objetivo, não todos envolvidos, é óbvio, mas quem manda mesmo nisso, tem como objetivo usar as pessoas como marionetes. Entendi. É, eu acredito na boa intenção da grande parte das pessoas. O que me preocupa é que não estejam, de repente, enxergando o que por trás dessa boa intenção acontece, sabe? Eu acredito que muita gente que ouve... Claro, claro. Poxa, isso é inclusivo, isso é pelas pessoas que... Eu acredito que essas pessoas pensam assim, poxa, então vamos lá, então vamos fazer e tal. Mas é porque não é tão simples assim, né? Existe um pós, existe um crescente depois, como já aconteceu com outras coisas que você estava falando, né? Exatamente. Eu venho de uma época em que o certo era certo e o errado era errado. E que as pessoas... Em que as pessoas aprendiam mais, você também. A educação na nossa época era muito melhor do que é hoje, em termos de dentro de sala de aula. Caramba, você me fez lembrar um vídeo que eu vi na internet agora. Caramba! Eu não sei se você já viu, eu não sei de onde é esse vídeo, mas é tipo uma esquete que a professora em sala de aula corrige o aluno, ela... Ah, meu Deus, que maravilhoso que eu lembrei disso agora. Ela está dando aula e aí ela bota na lousa dois mais dois e aí o aluno bota vinte e dois, né? E aí ela fala, não, está errado, é quatro. E ela corrige a prova. Aí vem os pais e brigam porque ela botou que estava errado e que era quatro. E aí ela tem uma discussão ali com os pais, ela é chamada pela diretora, a diretora come o rabo dela, porque ela está achando quando a diretora chama, ela vai tipo assim, ok, agora essa diretora vai explicar para os pais que não, que é quatro, que eu não posso aceitar ele botar vinte e dois. E aí... E a esquete vai crescendo, é esquete, né? E aí vai crescendo, e aí mídia, e não sei o que, e a professora é demitida, e não sei o que, e mostra ela cantando as coisas dela e indo embora, e aquela coisa, e aí... Eu sei que chamam ela na escola porque a escola quer demitir ela com a mídia lá para mostrar, olha, nós estamos nos livrando dessa maluca que disse que não pode dois mais dois ser vinte e dois, sabe? Aí eles estão lá e daí eles na frente de todo mundo, tá a mídia lá. Uma completa invenção. Câmeras, 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 assim... Mas eu quero esse vídeo, gente. Aí ela fala, aí o cara fala para ela assim, olha, mas fique tranquila, nós vamos acertar tudo com você, você não vai sendo prejúdio de forma alguma, a gente tem aqui os dias que você trabalhou, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que dá dois, e o não sei o que, não sei o que, que dá dois, então a gente está te pagando aqui quatro. E ela fala, não, você tem que me pagar vinte e dois. Aí acaba a esquete nisso, tipo assim, ué, você não disse que dois mais dois era vinte e dois, então agora você me paga vinte e dois. E aí a esquete termina. Gente, me manda isso. É maravilhoso. Que bom que eu lembrei disso agora, eu amo esse esquete. E aí acaba nisso. A hora que o cara, que ela, dá para ver na cabeça dela a ideia, ela fala, não, você tem que me pagar vinte e dois. E aí... É uma inversão completa de valores. É muito triste, muito triste. Eu... E eu me sinto muito sozinha, é o que você falou. Na luta? Muito. Muito, 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 muito. As pessoas que acabam me apoiando não são professores. O que você acha? São jornalistas de direita, pessoas que têm visibilidade, pessoas da direita. É isso. Agora, professor, eu não me lembro de nenhum professor que esteja me ajudando nisso, não. meu nome está aí em projeto de lei contra o dialeto não binário. É complicado até para postar as coisas no Instagram. Sim. Porque eles vão lá e denunciam a conta e não sei o que e tal. É, você comentou que seu nome está em projeto de lei contra dialeto não binário. Tem algum outro projeto de lei que seu nome esteja, por exemplo, a favor de mais acessibilidade na educação? Não. De outros temas. Não, pelo amor de Deus, você não me arruma mais luta, não. Eu já não estou dando conta dessa. Entendi. Se você soubesse... O que não existe de vereador, de deputado, me pedindo vídeo, me pedindo... As pessoas me pedindo entrevista por causa disso, eu não dou conta de mais um, não. E eu estou focada, firme nesse. Entendi. De outras pautas ainda não. Não. Aí ou a gente tem que vencer ou se dá por vencido, né? E eu não estou enxergando ainda... A situação está preta ainda. Eu não estou enxergando muito ainda o que vai ocorrer. Porque, olha, eles já se infiltraram, eles já estão nas faculdades e aí eles convencem os alunos de que é lindo falar assim e de que é legal e que é bacana e que é humano. Eles já estão nas escolas com alunos escrevendo bem-vindes. Já estão nas empresas que precisam do bom mocismo e tal, da lacração. E agora eles estarão na novela, em uma novela da Globo. O meu sentimento em relação a isso é só um, tristeza. Entendi. Mas a novela da Globo vai ser com todos os personagens? Não, não. Com o personagem... Quer dizer, minto. Não tenho nem ideia, né? Você não sabe. É. O que foi anunciado é que eles vão usar. Entendi. Obviamente vai ter um contexto para se utilizar, né? É. Na trama não pode ser um dialeto? Aí tudo bem. Aí ainda vai, né? Mas ainda assim é uma coisa que... A gente não queria que ocorresse, porque a gente não sabe o tamanho da influência disso, né? Então, se for... Enfim, eu acho que não adianta falar agora, porque vai ser tudo... Tem que esperar. É. Conjectura. É. Vamos ver o que eles vão fazer. É porque a gente vê comentando muito sobre o dialeto não-binário ser exclusivo com pessoas com deficiência, com necessidades especiais. É. Mas não vê um discurso que pregue mais acessibilidade e inclusão nas escolas. Entendeu? Pois é. Por que essas pessoas não utilizam toda a força que elas utilizam para falar de dialeto não-binário para criar projetos para o surdo, para o cego, para o autista? É. Então. Por quê? Porque pautas de ideologia de gênero, elas dão mais visibilidade, elas geram mais lacração. Basicamente é isso. Entendi. A pauta que defende o surdo, você não vê ninguém aí. Vamos lá. Você não vê. Ó, só pra... A gente não vai passar aqui porque é longo o vídeo, mas só pra galera identificar a imagem quando procurar. Ó, como foi procurado. Ó, vídeo 2 mais 2, professora demitida. É esse aí. Já vou até tirar uma foto aqui. E aí, pra galera que ficou curiosa, assistam depois porque é muito bom. Não, esse bobear eu até posto no meu... Ó, ó, 2 mais 2, 22. Tá vendo, ó? Que eu falei que acontece? Que aí ela corrige, blá, blá, blá. Enfim, é isso aí. Aí depois você... Tem 10 minutinhos o vídeo, mas aí depois fica fácil pra galera achar. É, sobre preconceito linguístico, você acha que não tem? Claro que existe. Existe. Tanto existe que, que é o que eu falei, que se você for um excelente vendedor e falar menos, ninguém vai te olhar com bons olhos. Só que a solução não é fazer com que todo mundo veja bem quem fala menos. a solução é nivelar por cima e fazer com que ninguém mais fale menos. É que tem uma coisa que é a tal da... Que eu lembro de ter aprendido na faculdade que é a tal da curvatura da vara. Só que quando eles falam da curvatura da vara, que é você, tipo, você flexiona pra buscar quem tá embaixo. Mas a ideia é que essa vara busque e volte. O que se propõe hoje é o contrário. É que a curvatura da vara leve pra baixo quem tava em cima. vamos todo mundo emburrecer. Eu vi uma frase outro dia muito boa que falava assim, a gente achava que um dia as máquinas seriam mais inteligentes que o homem porque as máquinas evoluiriam e não que a gente ia emburrecer todo mundo. Exato. Porque agora tá muito fácil a máquina ser mais inteligente que a gente. A gente tá emburrecendo o ser humano. Exatamente. Aí tá muito fácil. Mas eu sempre defendi isso assim com os alunos que a gente precisa oferecer o melhor porque lá fora já vai estragar. Já vai estragar o bastante. Mas o papel da escola é oferecer o melhor até por uma... Assim, a hora que as leis começarem a ser feitas no dialeto da rua aí beleza aí para de ensinar porque dane-se aí todo mundo vai entender. Aí acabou. A partir do momento que você liga na TV Senado e você demora 15 minutos pra ler o que eles estão votando e entender se você tá torcendo contra ou a favor porque a frase formulada é tão confusa em si que você não sabe nem pra que você tá torcendo olha pra pé calma o que é que eu quero? você é a favor que não tenha mais o que é da continuidade aí você fala pera calma e tem uma coisa interessante muito interessante a se falar aqui é o seguinte quando a gente nivela uma língua por baixo que é o que está ocorrendo com dialeto não binário com excesso de cuidado falando que tudo é preconceito linguístico a gente tira a gente tira do ser humano a capacidade de compreender textos mais complexos e é exatamente a capacidade de elaborar uma compreensão de textos mais complexos que vai fazer com que a pessoa consiga pensar e raciocinar de forma mais sofisticada então como alguém vai ler Machado de Assis Dostoiévski Sócrates sei lá qualquer um desses se essa pessoa não teve acesso a uma gramática de qualidade e quando a gente autoriza que se utilize o dialeto não binário da forma como eles querem impondo o dialeto não binário quando a gente autoriza quando a gente dá a chancela de que tudo é preconceito linguístico e que então falar menos pode porque senão é falta de respeito e falta de consideração com a pessoa quando a gente aceita isso tudo a gente está normalizando aquilo que é ruim a gente está normalizando a falta de qualidade a gente está normalizando a a pobreza intelectual e na minha opinião é muito mais preconceito isso é você deixar o pobre ser para sempre pobre porque ao invés de você cobrar dele que ele melhore você aceita que ele seja assim e a partir do momento que você aceita que ele seja assim você vai continuar dando mais oportunidade para quem fala corretamente porque aí vão ser os salários mais altos e os cargos mais altos então para mim esse é o verdadeiro preconceito é você não insistir para que aquela pessoa aprenda é quase que para mim é quase que tipo assim você é café com leite você não precisa aprender não pode falar do jeitinho que você quiser tá querido enquanto a gente vai viver em sociedade aqui para quem realmente importa para mim esse é o verdadeiro preconceito exato e esses professores aí que defendem isso estão aí tudo com pós-doutorado nunca vi gente que gosta tanto de fazer é doutorado é mestrado é curso não sei onde nananã pergunte para eles se eles abrem mão aí do português correto não abrem uma hipocrisia a gente precisa encerrar porque eu sei que você está com horário né mas assim obrigada por ter vindo eu adorei foi muito legal o papo adorei e a gente fica muito feliz assim eu fiquei muito feliz pessoalmente falando de a gente ter uma professora porque como você disse a gente tem outros professores né e aí foi muito legal a gente ter uma mulher aqui porque a gente sabe que a imensa maioria das pessoas que estão em sala de aula lá com as crianças que estão ali que cuidam da educação no Brasil são mulheres né e pra mim foi muito bacana porque é assim é muito mostrar que assim a gente também tem mulheres grandes sabe pra aparecer e de repente provocar aí outras professoras que se movimentem que façam vídeos que falem que botem a voz na internet pra gente sabe de repente pode ser um contra-argumento não tem problema poxa que demais se no ano que vem no dia dos professores a gente puder ter mais mulher do que cabe aqui nessa mesa pra conversar sabe eu fiz recentemente o seguinte Cris eu como né o meu caso eu odeio falar mas o povo gosta do inglês né um case né parece que fala case é melhor do que falar caso baranguista é como o meu caso é um caso de sucesso no Instagram eu abri com o meu gestor de tráfego porque eu tenho uma senhora equipe eu tenho 15 eu tenho umas 15 eu não sei o que que é por favor vocês não precisam eu garanto disso vocês já estão muito bem amparadas eu tenho uma equipe de umas 15 pessoas né hoje é e a gente abriu a possibilidade de um curso não sou eu quem dá o curso é o meu gestor de tráfego de um curso para professores que queiram entrar na internet e mais vamos escolher uma pessoa pra ser pra sermos sócios dela pra ensinar só não pode ser professor de português é claro né que eu não quero criar uma cobra né vai me ficar depois mas assim professores de outras matérias ensinar tudo que eu fiz o meu passo a passo o meu know-how então você aí que tá me seguindo professor ou não professor você que quer aprender que gostou de mim arroba cintia chagas com dois s com dois s igual a cris exato igual a cris e uma outra coisa que eu faço que a gente não comentou se houvesse mais tempo eu falaria mais é eu assim como vocês entrevisto pessoas comecei é é um podcast eu não sei o que que é eu vou falar se vocês puderem me falar o que é eu vou ficar eu não sei é o seguinte eu comecei agora no ano passado nesse ano já tá aparecendo ano passado com o Collor tanto enchi o saco do Collor por direct que ele me deu entrevista é e demorou muito até que eu fui dar uma entrevista ao programa do do Lacombe e aí eles perguntaram qual que é o político que tem o melhor português eu falei ah é o Collor inclusive presidente o senhor tá me devendo uma entrevista que o senhor prometeu por direct aí ele falou tá bom tá bom tá bom eu dou e aí começou com o Collor depois eu entrevistei vários nomes o Temer com suas mesóclises no início né no início eu só queria gente que fosse muito você mandou pra ele convidar o Ei para o meu eu brinquei demais eu perguntei pra ele assim estou ficando com um cara maravilhoso mas ele fala menas estou pensando em dar aulas pra ele se o fizer consertá-lo Ei ele riu demais foi muito legal a entrevista e aí quando eu vi que ia ficar difícil ter gente só boa de português pra chamar eu falei gente vai acabar vai acabar eu falei quer saber e o povo tava gostando muito das minhas entrevistas entrevistei o Padre Fábio entrevistei a Leida Nagy Padre Fábio queremos você aqui vem aqui bater um papo com a gente tá vendo entrevistei o Francisco Cuoco muitas pessoas bem bacanas eu falei cara eu vou fazer isso mais e aí eu tava entrevistando a a Fátima Scarpa e caiu aí eu fiquei de saco cheio do tanto que a internet cai eu fiquei de saco cheio de fazer online entendi sabe às vezes a imagem da pessoa tá ruim eu falei ah quer saber vou fazer igual a Leida Nagy fez durante a vida a vida toda não né agora que ela entrou no YouTube a primeira vez que eu dei entrevista pra Leida foi na casa dela eu fui lá fui ao Rio já faz alguns anos eu falei fazer igual a Leida faz liguei pra Leida eu falei como é que é e tal pá aí já foram até a minha casa mas eu ainda não lancei foi a Nanny People vai o Adriles Jorge hoje foi o cara que o Ulisses que escreveu os dois livros o da Suzane e o da e o da da Elize Matsunaga foi também o ah várias enfim eu tô fazendo a agenda tá boa né não tá menina eu tô ficando poderosa eu não sabia disso não eu queria entender eu recebo a pessoa na minha casa ela se senta ao meu lado o microfone é de lapela não tem esse formato é minha casa é o sofá e a poltrona e dura mais ou menos uma hora e o meu intuito é sempre saber saber do que da trajetória profissional daquela pessoa pra que ela sirva de exemplo o meu intuito ele é educativo não é que a gente vai falar de português a gente vai falar assim cara você está aqui me dando entrevista então você fez diferença de alguma forma me conta a sua história inspiração legal e aí eu ainda não coloquei nada no ar a ideia não desses não os que estão lá estão no instagram como live eu não coloquei nada no ar ainda aí a ideia é pegar essas pessoas essas entrevistas colocar essas entrevistas na íntegra no youtube meu youtube não é grande deve ter só umas 30 mil pessoas porque eu nunca fui do youtube eu sempre fui do instagram amo o instagram e os cortes vão pro instagram acabei de abrir o tiktok vou colocar os mais polêmicos no tiktok aí uns no instagram e a entrevista inteira no youtube já tem um pessoal postando tiktok seu né tem está toda hora viralizando por isso que eu tive a ideia eu falei gente essa galera fica viralizando com a minha imagem com as coisas que eu falo e eu mesmo estou aqui igual doida igual retardada porque eu estou só crescendo no instagram que está com quase 500 mil seguidores aí minha pergunta para vocês é o que vocês acharam da ideia e o que é isso que eu estou fazendo que eu não sei o nome eu gosto muito mas acho que é um talk show é um home show é um bate-papo é um talk home home show home show adorei porque é ali mas é sensacional e vai virar vai por que você acha porque quando você está atrelado a alguma coisa com comunicação vira não entendi quando é a sua imagem atrelada a comunicação você pode ver os seus vídeos vira é entendeu entendi 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 é e você assim você só não é sexy entendeu assim tirando isso você é tudo eu não podia aprender essa é que você enquanto comunicadora está indo muito bem as pessoas param para ouvir independente se concordam ou não com você cara eu vou falar uma frase aqui que talvez sei lá motive também as pessoas é eu nunca me coloco como a dona da razão sabe eu fiz um curso lá em 2010 de coaching de coaching por pura curiosidade acho um saco quem fica ditando regra para a gente faça isso faça aquilo eu falo de mim eu sou cheia de defeitos sou errada não sou politicamente correta bebo sabe parei de fumar mas fumava parei de fumar no ano passado mas fumava e quem leu o livro sabe que você já esteve com mais de nove homens já estive com mais de nove homens né sou a favor de divórcio acho ser divorciado máximo e tal não quero ter filho então eu não sou uma pessoa isso não é tão tradicional quanto pregam e nem quanto eu gostaria de ser porque eu fico falando que eu sou conservadora conservadora é o que conserva e homem pelo menos eu não conservo né homem eu não conservo homem na minha vida é igual o dinheiro vem muito mas vai embora é porque eu falei isso no XP lá na propaganda ficou engraçado enfim é quando eu comecei o Instagram que foi pra ir ao Danilo logo depois eu continuei e eu investi muito dinheiro investi muita energia investi muito tempo no Instagram e eu tenho um amigo que na época falava cintia minha filha mais velho pelo amor de Deus eu vejo o dinheiro que você gasta com essas coisas tudo meu tem que ser de primeira linha é eu vinha pra São Paulo pra fazer vídeo era louca ele falou assim vai comprar apartamento investe o dinheiro aí você aluga o apartamento compra umas lojas compra não sei o que você tá ganhando bem e eu falei com ele Gilson eu posso nadar 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 e morrer na praia eu não sei se um dia um Instagram vai me dar dinheiro se ele vai me dar retorno se ele vai desaparecer mas eu vou morrer feliz porque o processo eu tô conhecendo tanta gente legal eu vou pra lá eu vou pra cá eu viajo por causa do Instagram porque eu vou pro programa de não sei quem fui pra ler as pessoas me chamaram pelo Instagram sim a quantidade de programa que eu fui na vida que não é coisa pouca e tal e aí agora eu falo a mesma coisa dessas entrevistas eu não sei se vai dar em alguma coisa só que eu sou uma pessoa curiosa então eu vou entrevistar hoje o Adrílis eu estudei o Adrílis ontem por cinco horas e eu tenho uma curiosidade visceral sobre o outro eu tenho vontade de entrevistar gente que eu não gosto eu tenho vontade de entrevistar corrupto até porque até o cara que é corrupto que fez coisa errada na vida ele tem uma trajetória de esperteza de entender a psique humana e tal eu tenho curiosidade sobre a psique humana eu quase fiz psicologia que sua filha faz então a vida do outro a Anitta Anitta eu gosto de funk não mas cara há de se respeitar a Anitta há de se respeitar a Anitta uma pessoa que eu amaria entrevistar quem se destaca sabe todo mundo tem uma história até quem não se destaca também é muito legal de se entrevistar anônimos anônimos e tudo mas no meu caso eu gosto eu gosto ainda hoje de quem faz diferença nesse sentido posso mudar o foco então se não derem nada não deu mas eu estou feliz com isso que eu estou fazendo que bom que legal você está colocando sua energia e está estudando a pauta do convidado então é uma outra pegada o que mais me deu trabalho foi o Francisco Cuoco foram nove horas estudando Francisco Cuoco porque ele tem muita história é muita novela e eu não vi a maioria nove horas o que mais me deu medo foi o Temer eu até brinquei não tema o Temer né presidente mas assim foi tão legal que eu fiquei amiga da filha dele que ela falou porra eu vi o meu pai e não o presidente enfim é isso e vai sair quando tem algum spoiler aí olha eu acho que até o fim desse mês a gente começa a transmitir do mês de outubro então já se inscrevam lá no canal da Cintia Cintia Chagas muito obrigada obrigada eu que agradeço vocês são maravilhosas é isso se inscrevam você que ficou até aqui se inscreva agora no canal do Vênus e deixe like nesse vídeo e nos sigam em todas as redes sociais arroba o Vênus Podcast é isso um beijo e até segunda até segunda tchau